MÚSICA FALÊS Bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está na mais uma edição do programa na Mira O programa desta quinta-feira É, programa de TBT Dia de relembrar coisas que passaram na sua vida Tem alguém que quer lembrar coisa boa? Tem gente que não vai lembrar de muita coisa tão boa assim Né? O que será? Tem coisa boa pra lembrar, Barbosa? Hein? Tem coisa boa pra lembrar? É? É, tá certo Ruim Mendes, tem muita coisa boa pra lembrar? Ou não? Tudo certinho? Então, minha gente Esta quinta-feira Você vai ficar sabendo sobre tudo aquilo que aconteceu em Manaus, no Amazonas Nesta última quarta É desde 5 horas da tarde Que é o horário que o Caçador de Almas entra com o William Souza Até esta manhã E teve muita, muita, muita ocorrência, minha gente Eu vou mostrar pra vocês aqui casos Que vocês não vão acreditar Mas antes disso Vou pra cá pro Ruim Mendes pra dizer o seguinte Os nossos telefones já estão liberados 3307-3950 Final 51 e final 52 Se você não tiver como ligar pra telefone fixo Aí você vai mandar um recadinho Aonde? É claro Passa o Zap Zap No 99327-6649 Não vale mandar nude Não manda nude Pelo amor de Deus Tem que mandar denúncia Se você quiser Tem mais uma outra forma também de você falar conosco Que é lá pelo meu Instagram Luiz Rodrigues AM Arroba Luiz Rodrigues AM Manda lá no direct Se você quiser falar alguma coisa Quiser pedir abraço Quiser mandar um recado aqui Manda lá Tô esperando o Rainha colocar aqui na tarja, né? Chegou atrás Não tem não Tirou? Não acredito que tirou meu Instagram Por quê? Ah, minha gente Então vamos de informação Olha só, minha gente Um homem foi espancado pela população Depois de usar o cabo de uma serra de cortar ferro Para assaltar uma mulher no centro da capital Devido aos ferimentos O suspeito precisou de atendimento médico É, quem conta essa história aí é o Valdir Adriano O caçador de almas na tela do Namira Esse rapaz que você vê aí todo enfaixado, quebrado Que recebeu um carinho da população Se chama Sandro Lúcio Oliveira de Souza Tem 32 anos A gente sabe que quando a população dá uns carinhos Não é à toa Ele foi pego roubando uma mulher Olha a covardia A mulher de 22 anos Estava saindo da academia Quando ele resolveu abordar essa jovem E tomou dela A mochila dela que ela estava na hora Só que ele tentou enganá-la Dizendo que estava armado Olha o objeto que ele quis parecer Com que estava armado Era esse cabo aqui Do que seria uma serra de cortar ferro Acredite se quiser Ele tentou roubar essa mulher Com esse objeto aqui Só que essa ação foi presenciada pela população E quem vai contar o desfecho dessa história com a gente É justamente o soldado da 24ª Companhia Interativa Comunitária Que estava em alerta e conseguiu prender esse suspeito em flagrante Soldado Joel Nunes Como é que foi essa história afinal? Bom, o cidadão aí, o Sandro Identificado como Sandro Lúcio Estava esperando aí a vítima sair da academia Infelizmente aí Ele conseguiu subtrair a bolsa O celular dela Mas aí a gente conseguiu aí Juntamente com os populares aí Acionar a Polícia Militar através de 190 E conseguimos aí capturar ele no local Conseguimos também recuperar o bem dela Que é a bolsa, a mochila, o celular dela E foi feito aí um carinho da população aí Como você disse Ele tem nome de artista É Sandro Lúcio o nome dele Mas aí tu não achou covardia não Queira atacar uma mulher, Sandro? Tá arrependido? Era pra tu estar dormindo em paz essa noite aí Se não fosse essa tua peripécia aí dessa noite Se limita ao silêncio Vai responder pelo crime de roubo qualificado Já que não cabe aí o roubo majorado Uma vez que isso aqui não era um armamento Agora esperar aí que a justiça mantenha ele Atrás das grades, pelo menos por um tempo Até se recuperar das perebas aí Que ficaram na cabeça dele Durante a noite desta quarta-feira Só um aviso aí pra ele tomar juízo Volto com você ao estúdio Obrigado aí caçador de almas Essa foi uma das ocorrências dessa última quarta-feira Quer dizer que pra bater em mulher ele é o cara Pra assaltar a mulher ele é brabo, né? Agora pra pegar um camarada do tamanho dele Aí eu tenho certeza que ele não vai ter essa mesma escolha Mas meu amigo Pegou umas lambadas Pegou, pegou, pegou Vem cá, vem cá baixinho Vem cá baixinho Vem cá, vem aqui ó Pegou umas lambadas Pegou umas lambadas da mulher Né? Pegou umas lambadas da população E mereceu a mais Porque acabou o cabestalhado Tem que pegar umas porradas Né? Ah Luiz, tu tá fazendo apologia ao crime Tá pedindo pro pessoal bater na cara do camarada Deixa eu dizer uma coisa pra você Se fosse você sendo assaltado Se fosse você que estivesse correndo risco de vida Eu tenho certeza que a sua última opção Né? Seria com que deixar o camarada lá Sem salvo esperando a polícia Minha gente A vagabundagem hoje em dia Não quer saber de mais nada não Se vai ferir alguém Se vai ferir o pai de família Se vai ferir o trabalhador Meu amigo O que eles querem ali É roubar você Eles estão lá Não tem nada a perder mais Camarada quando entra Nessa vida aí Daniel Barbosa Não tem mais nada a perder Chega lá pra finalizar a situação Então a população já não aguenta mais Aí quando vê um caboclo desse Que tá com uma arma ali Que tem como se desviar Que tem como tirar da mão do camarada Porque não é uma arma de fogo Aí mete a porrada mesmo Olha a cara do camarada Não é nem lutador de UFC Mas que o rosto dele tava todo esculhambado Tava meu amigo Ainda tentou colocar umas paradas pro Zinho Porque o bandido Ele é espancado Deve tá ali pra roubar Tá pra bater na população Mas ele é espancado Ele tem atendimento médico Tem atendimento médico Baixinho É Aí a senhora Que tá dentro de 5 horas da manhã Esperando a consulta O atendimento dela Ali no hospital não tem Mas o caboclo desse Tem prioridade Sabia Baixinho O caboclo desse tem prioridade? É Tem que ter lá A prioridade pro ladrão Depois de ser surrado Né Se for baleado pela polícia A polícia tem que levar no hospital Pra você ver o nível O nível Né Como é escrachado É uma vergonha isso aí Minha gente É uma vergonha Né A gente O policial não tem o direito De atirar no bandido Né Só se for pra revidar Se o bandido tiver Atirado nele Né O policial não pode matar o bandido E se o bandido tiver machucado Tem que levar pro hospital E ainda tem que aguardar O camarada ser atendido Pra depois Levar pra prisão Que situação Minha gente Olha os valores Sendo invertidos aí Né E eu fico pensando Porque esse não é o único caso Não A gente já percebe Que tem vários casos De vagabundo Que apanha Da população Nós tivemos o caso Daqueles camaradas Que foram presos Lá Responsáveis de ter matado o sargento Daqui a pouco tem o caso do sargento Aqui que a gente vai relembrar Né Daqui a pouco a gente relembra esse caso Que os camaradas foram soltos Em audiência de custódia Né Aí a família tava lá Esperando na porta Tu lembra desse caso aí? Lembra desse caso? Né Que o Valdir e o Adriano Correu atrás do camarada Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Né Pra você ver a situação A população não aceita mais É uma vergonha Vagabundo como esse na rua Né Que vai pra audiência de custódia É solto Tem vagabundo que mata a mulher É solto Tem vagabundo que vende droga Pra Deus e o mundo Tá solto Tem vagabundo que tá Que tornou zelera eletrônica Foi preso Né E é solto Em audiência de custódia de novo Até quando isso vai continuar acontecendo Em Manaus E no Amazonas Né Pra você perceber a situação Tenho certeza que ele aprendeu Tenho certeza que ele aprendeu E se não aprendeu Se for solto Em audiência de custódia Ele tá lascado Meu amigo E não vai ser nem só o rosto Que vai ficar inchado não Eu tenho certeza Que o restante do corpo dele Também vai ficar Né Aí roxo também Faz o seguinte Quero dar um abraço Pra todo mundo que me assiste Pelo Facebook Muito obrigado Por você me assistir Pelo Facebook Tá certo É muito importante Sua participação Tá bom Agora deixa eu vir aqui Vem cá comigo aqui 1, 2, 3, 4, 5 testemunhas De acusação do latrocínio do sargento Da reserva da polícia militar Carlos da Silva Foram ouvidos nesta última quarta-feira Durante audiência de instrução Os acusados de cometerem o crime Joelso Ferreira de 23 anos Josué Ferreira de 19 anos Marclei Moraes de 20 anos E Charles Sanches de 28 anos Também depuseram Em seguida foram ouvidas Cinco testemunhas de acusação Uma cesta que estava agendada Não compareceu O Ministério Público abriu mão Desta oitiva E a defesa não apresentou Nenhuma testemunha O crime aconteceu No dia 19 de junho deste ano Em uma loja lá na Avenida Altais Mirim Conhecida como Grande Circular Bairro Tancredo Neves Zona Leste de Manaus Os quatro acusados Estavam armados Cinco armas de fogo E subtraíram de Luiz Carlos da Silva Costa também Que estava tornando como vigia Do estabelecimento Uma pistola municiada Com nove projéteis E em seguida Você percebe que lá na cena Mostra eles derrubando o camarada Já tinham conseguido o que eles queriam Eles queriam a arma Olha aí as imagens Mostrando novamente Estava ali tirando o serviço Estava fechando a loja Esperando lá o pessoal sair Quando os vagabundos miseráveis Enviados do capeta Chegam no local Apontam a arma pra ele Ele tenta se defender Depois eles conseguem retirar a pistola Derrubam o camarada Olha só Derrubam o camarada E matam gente Matam Depois de terem tirado a arma dele Executaram o pai de família Executaram o policial Ah mas é da reserva meu amigo Não importa Era policial Serviu aqui na sociedade Ajudou o pai de família Ajudou a mãe de família Ajudou o comerciante Ajudou o empresário O que ele não ajudou Foi bandido E é por isso que muitas das vezes A gente se pergunta Nós nos perguntamos É porque quando você Você está ali Quando você muitas das vezes Não ajuda o bandido Quando você não pode finalizar o bandido Chega uma outra hora Ou um outro dia Em que esse mesmo cara Que você deixou viver É capaz de tirar sua própria vida É É porque hoje em dia Meu amigo As leis são muito brandas Né As leis hoje Permitem que a gente possa chegar no bandido aqui Me permita aqui Baixão E bata no ombrinho Na costa do bandido Bata na costa do bandido Ah vai lá Até quando gente Até quando a bandidagem Vai continuar sendo impune Por aquilo que eles cometem Até quando a bandidagem Vai continuar sendo impune Por aquilo que eles cometem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Já não dá mais Não dá mais O camarada tem que esperar o bandido Atirar Pra depois ele atirar no bandido Pelo amor de Deus Que situação Traz as imagens aqui Do dia da audiência de custódia Pra você ver Como é que a população Tá enfurecida Né Com esse tipo de situação Ninguém aguenta mais a bandidagem Do jeito que tá Ó Cadê a imagem da audiência de custódia Tá aí ó Os bandidos Foram soltos Olha o que acontece aí ó Né Você vê aí Equipe de reportagens A imprensa toda acompanhando No dia A mãe desesperada Desesperada Né Desesperada Aí deixa eu te dizer uma coisa Eles só foram presos Novamente Por conta Da população Da população Que não aceitou Não aceitou Não aceitou Que esses vagabundos Pudessem estar nas ruas De repente Alguém mudou de ideia Eles disseram Opa É melhor prender Gente É inacreditável É inacreditável Como as nossas leis Estão falhas São falhas Né O pai de família Tá morto Até hoje Os vagabundos Estão vivos Estão vivos E podem ser soltos Vamos mudar de assunto Olha só Deixa eu dizer uma coisa Pra você Você já tá me assistindo Né Já Já tá ligando pra cá Né Ou não Tá ligando Não Liga pra cá 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Se não tiver como ligar Pra telefone fixo Minha gente É só mandar sua mensagem Pro nosso WhatsApp 99327-6649 Faz o seguinte também Não tá em casa Tá no ônibus Tá na rua Não Na rua não Melhor Melhor na rua não Não vou pedir pra você ligar Na rua não Porque hoje em dia Meu amigo Se você estiver andando Na rua aí Acabou Vai perder o celular Melhor só em casa Ou em outro lugar No ônibus Faz o seguinte Liga lá no Facebook Entra lá no Facebook Até vem tempo E assiste o programa Na mira Deixa eu ligar aqui O TP Agora sim Agora sim vai dar pra me ler Daniel Barbosa Agora eu vou ficar aqui com você Tá certo? Vou esperar o monitor Do Daniel Barbosa ligar Né Vou Vou esperar Vou aqui no Daniel Barbosa Não vou lá no Rio Vou aqui porque Falei ali no Rio duas vezes Fui aqui no Baixinha Vou aqui no Daniel Barbosa Né Diga lá minha diretora Hum Entendi Né Minha gente É o cabo varão? É o cabo? Vou pra cá Olha só Tem um caso meu amigo Que ele tá estourando Aqui no Amazonas É E eu tô sendo bonito isso aí Né Que é pra pegar bandido Pegar bandido Não pega bandido pequeno não Pega bandido grande Né Há muito tempo Quarinho já vive Numa crise financeira O negócio do petrolão Uma bronca Né Só que as coisas estão mudando A justiça já tá começando a trabalhar E a Mariana Rocha está lá É na frente do Ministério Público Na frente do Ministério Público Pra trazer informações ao vivo Sobre um caso Aí Traz aí a Mariana Rocha Bom dia Mariana É isso mesmo Luiz Rodrigues Muito bom dia pra você Nós estamos desde as primeiras horas da manhã Acompanhando a Operação Patrino Do Ministério Público do Estado Que acontece simultaneamente Aqui na capital E no município de Coari Olha Várias irregularidades Segundo o MPE Pelo menos 100 milhões de reais Foram desviados lá de Coari Pra cometer vários crimes Entre eles Fraudes e licitações Contratos irregulares Na Prefeitura de Coari E a gente tem informação também Do MPE Luiz De que havia aí O pagamento de um mensalinho Pra vereadores Lá no município de Coari O prefeito Adail Filho Segundo o MPE É um dos principais envolvidos Nessa operação Não apenas ele Mas secretários municipais Empresários E várias outras pessoas Ligadas à Prefeitura Lá no município de Coari Além de uma deputada estadual Também da família De Adail Pinheiro Filho O que a gente tem de informação É que esse mensalinho Funcionava da seguinte maneira Eram sorteados mensalmente Alguns vereadores Que recebiam até aí Um valor de até 50 mil reais Pra aprovarem projetos de leis Em favor do prefeito Adail Filho E isso movimentou aí Mais de 100 milhões de reais Em apenas dois anos Nos anos de 2017 e 2018 O que nós sabemos É que já desde as primeiras horas da manhã Nós inclusive acompanhamos aí Na zona centro-sul de Manaus Um mandado de busca e apreensão Sendo expedido em um condomínio Na avenida Mário Ipiranga Logo de manhã cedo Os policiais estiveram nesse local Nós estivemos lá também Agora nós estamos no Ministério Público Luiz Porque ao meio dia Vai ocorrer uma entrevista coletiva Aqui com o Ministério Público Que vai dar todos os detalhes Desta mega operação Que acontece em Manaus Em Coari O que sabemos é que três pessoas Já foram presas Hoje durante a operação Patrino E 70 mandados de busca e apreensão Estão sendo cumpridos Tanto aqui na capital Quanto no município de Coari O Ministério Público Assessoria de Comunicação Eu conversava agora Com o assessor de comunicação Aqui do Ministério Público do Estado Nos informou em primeira mão Que o prefeito Adail Pinheiro Filho É considerado foragido da justiça Ele tem residência aqui em Manaus Na zona centro-oeste de Manaus Mas não foi encontrado pela polícia Portanto Luiz Ele é considerado foragido A gente permanece aqui Em frente ao Ministério Público do Estado E vamos trazer logo mais ao vivo Todas as informações Sobre a mega operação Patrino Deflagrada Nas primeiras horas da manhã Desta quinta-feira Luiz Rodrigues Eu volto com você aí no estúdio Que mulher é essa minha gente? Que memória é essa minha? Que memória Tudo decora Rapaz Mariana Rocha é estourada Meu povo Deixa eu dizer uma coisa pra você Que vergonha pro povo de Quari Que vergonha É que a população tá passando Sendo exposta dessa maneira Por conta da sua administração pública Meu Deus do céu E olha só Um ex-presidiário foi executado a tiros Na recepção de um hospital Na zona sul de Manaus A vítima estava sendo perseguida Quando invadiu a unidade Pensando que ia se salvar No tiroteio Até sobrou pra um jornalista Que estava em um lanche próximo Que também foi atingido De raspão Mas graças a Deus Está bem Agora que não tá bem Meu amigo Esse ex-presidiário aí Que o garoto pipocou Já abraçou o capeta Coloca na tela do Namira Na recepção deste hospital particular Que fica na zona sul de Manaus O sangue mostra o local exato Onde Tony e Franceilton Ferreira dos Santos O peteleco caiu morto O ex-presidiário tinha 32 anos Quando foi executado a tiros Os criminosos chegaram por esta rua Em um carro modelo Gol Branco Em seguida Um dos ocupantes desceu do veículo E já começou a atirar contra a vítima Que invadiu esse hospital Na tentativa de fugir dos bandidos E foi lá dentro Que ela terminou de ser morta Pelos criminosos Pânico, pânico total Sobrenatural isso que aconteceu Nunca tinha visto isso na minha vida E começou o tiroteio Lá no canto da rua E ele correu pra dentro do hospital E o bandido foi dentro do hospital Executou ele lá como se fosse Um brinquedo E ele ainda olhou Saiu com toda a calma Depois ele correu de novo pro carro Foi quando um policial paisano, acho Atirou no rumo do carro Lá que ele estava E eles conseguiram fugir No tiroteio O jornalista Gabriel Ricardo De 24 anos Que lanchava nas proximidades Foi baleado de raspão nas costas Ele foi atendido no próprio hospital E não corre risco de morte A execução foi gravada Pelas câmeras de segurança do hospital Pelas imagens é possível ver o momento Em que Tony invade a recepção Para se refugiar Mas é alcançado pelo atirador Que dispara pelo menos 11 vezes contra ele O pânico tomou conta das pessoas Que correram em todas as direções E algumas até se esconderam embaixo de imóveis O assassino só sai do local Depois que percebe que a vítima já está morta Não, nós coletamos algumas imagens do local Vai ser analisado agora E vamos conversar com algumas testemunhas e com os familiares Para a gente tentar chegar e pegar a autoria e a motivação do crime Que situação minha gente Mas olha só O vagabundo foi preso E nós vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso Que está lá na DHS E nesse momento O delegado está falando lá com a imprensa Ah não, já é o bandido já É o vagabundo já Olha o tamanho desse vagabundo Fome ele não passava, né? Nesse exato momento Nós estamos acompanhando a apresentação De Níxel Santos de Queiroz De 25 anos Ele é suspeito de ter matado O guardador de carros Tony Fransenilton Ferreira dos Santos Esse crime aconteceu ontem Ali próximo a um hospital particular No bairro Centro A vítima levou cerca de mais de seis tiros Então, inclusive como a gente viu Aí na reportagem do Valdir Adriano Esse crime aconteceu ontem à noite Nesse momento a gente está acompanhando a apresentação Desse rapaz Tem mais outros dois Duas pessoas suspeitas também Que estão sendo procuradas pela polícia O carro em que eles estavam Teria utilizado para chegar até o local Ele também foi apreendido Nesse momento Os policiais estão inclusive Indo atrás do dono desse veículo Para saber qual seria de repente ali O envolvimento dele também Porque o veículo não tem nenhuma restrição de roubo Então eles estão verificando Estão analisando todos os fatos Para poder checar e chegar a uma conclusão correta Em relação a essa situação Em relação a esse crime Para poder solucionar esse crime, Alex Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo Para falar com o delegado Rafael Campos A gente vai daqui a pouquinho Luiz, perdão Chamei de Alex, né Do programa agora Mas é para o Namira Então você que está ligadinho aí no Namira Fique atento Porque daqui a pouquinho a gente entra Ao vivo para falar com o delegado Aqui da Delegação Especializada em Homicídios e Sequestros Volto com você Obrigado aí, Bárbara Mitoso Por que será que a Bárbara Mitoso se confundiu, hein Mistério Deixa eu dizer uma coisa para você Bem alimentado o homem era, né Vai ver ele era assaltante de lanchonete Vai ver ele era assaltante aí de supermercado Porque o homem era grande, meu amigo Aí você vê o marginal, né Mas ele se acha com um poder É quase um Power Rangers É quase um Dragon Ball Z ali, um cavaleiro zodíaco, né Se acha lá a imprensa toda gravando aí lá Se achando cara Encarando todo mundo, né Porque bandido é assim, encarar todo mundo Só para depois cobrar, né É Foi depois, depois, depois Depois, depois O vagabundo que tirou a vida de uma pessoa É ex-presidiário? É ex-presidiário Mas você não tem o poder de tirar a vida de ninguém E fazer o que você quer Porque essa terra não é sua, não Essa cidade não é sua, não A cidade Deixa eu dizer uma coisa para você Bandido Você é vagabundo A cidade de Manaus Não é sua A cidade de Manaus Não é de vocês Tá certo? Mais cedo ou mais tarde É a hora que vocês vão chegar Fica tranquilo Tá bom? Fica tranquilo Tá certo, minha gente? Quem que tá na linha, meu diretor? O jornalista? Ah, a gente vai falar com ele? Ah, meu amigo Gabriel, bom dia, meu amigo Conta pra gente como é que foi que isso aconteceu Nós vamos falar com o jornalista, gente Que foi atingido com a bala nas costas Alô, bom dia, Gabriel Seja muito bem-vindo ao programa Na Mira Bom dia Eu permaneço aqui hospitalizado Só um minuto A bala não pegou de raspão, né Como estavam comentando Foi a informação preliminar que deram Porque aquela correria Todo mundo Pensando saber o que tava acontecendo Foram muitos tiros A gente que não tinha nada a ver Tava num dia comum Manaus tá com essa situação de segurança Que a gente não pode questionar Que a população cresce A gente nunca sabe o que vai acontecer No nosso dia a dia E quando foi baleado pelas costas A princípio a gente imaginou que seria Se de raspão e torcíamos pra que fosse isso E depois do hemograma Tudo que foi feito Foi constatado mesmo Que a bala está alojada Eu vou precisar fazer novos exames agora E fora de risco, né O risco até o momento é Se eu for retirar Se eu entendi aqui pelo que falava Então provavelmente Depois desses exames aqui A gente vai saber Se vamos tirar Ou se eu vou poder Aguardar um outro momento Certo, Gabriel Agora deixa eu te perguntar Qual o risco de ficar Alguma outra sequela Alguma coisa assim, meu amigo? Não, não Tá fora de risco É como eu tô te falando É só a cirurgia Porque a área do pulmão Aqui pelas costas Entre a cervical É nessa região É porque eu Tecnicamente eu não sei te explicar direito Mas é por nessa região Como o médico da noite E agora a médica da manhã Falou Foi um grande milagre de Deus É um grande livramento E que ela disse Que eu posso agradecer Que eu entro Para uma estatística aí Diferente, né Porque como eles sempre falam Que é difícil, né A gente vê no Rio de Janeiro Por exemplo, acontecendo isso direto E nunca imagina O que vai acontecer com a gente E hoje eu tô aqui Passando com você ao vivo E poderia não estar, né Poderia você estar dando Uma outra notícia E graças a Deus Sempre graças a Deus Que foi apenas um susto E eles não sabem nem explicar Como é que a bala Não O projétil, né Que fala Não Não perfurou nada E tá tão superficial E Só agradecer mesmo Tá certo, então, Gabriel Boa recuperação Pra você É o que nós desejamos aqui Do programa Namira E, claro Que você volte Logo, logo Quanto antes Pra sua casa E também Voltar a exercer A sua função Como jornalista Tá aqui na cidade de Manaus Tá certo? Queria só falar Que alguns portais Deram a notícia Troca a foto Troca a foto aí Pelo amor de Deus Que esse daqui é o jornalista Meu povo Traz a imagem do vagabundo Tem a imagem do vagabundo Danão Coloca a imagem lá dele Entra no local Um vagabundo Um vagabundo Mas isso é vagabundo Mas isso é vagabundo Um vagabundo Um vagabundo Que situação Vamos lá com o delegado Inclusive O plantão Que foi flagrante Por isso O delegado Que atendeu Pelo carinho Faça como ela E ela só Continue também Nos dando a sua audiência A sua honra De ter você aqui Todos os dias Na tela da TV em Tempo Quero mandar um abraço Pra Silmara Que me assiste lá Como é que é? Rapaz É a Silmara Batista Borges Que mora lá No Morro Rapaz Ah no Cidade de Deus Não é no Morro não A Sayane Calvalcante Um grande abraço Jéssica Araújo Um bom dia Um grande abraço Niviette Silva Um grande abraço Pra você Minha querida E a Maria Isa Lene Que já é super fã Do nosso programa Tá certo? Eu vou pro rápido intervalo Meu povo Já já eu volto Não sai daí não Do instituto que tá colocado Espera Já coloquei Já já eu volto Sai daí não